Participe do Passeio Ciclístico pela Paz, dia 23, sábado, concentração às 3h30 da tarde, na Praça de Fátima. Junte-se a nós neste momento de divulgação de Corpus Christi, a maior festa do povo de Deus de Imperatriz. Venha pedalar conosco nesse Passeio da Paz, anunciando Jesus Cristo. Assim nós estaremos buscando a saúde do corpo e da alma. Venha pedalar pela Paz! Paz!